Seja muito bem-vindo à resolução da questão 31 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Fundatec. Questão 31 da Banca Fundatec. A alternativa é que apresenta um conjunto para o qual é verdadeira a seguinte sentença aberta. Qualquer elemento do conjunto é múltiplo de 4 é... Bom, como é que a gente resolve esse tipo de questão? A gente vai fazer o seguinte. Se ele quer que no conjunto qualquer elemento seja múltiplo de 4, então, os elementos do conjunto devem ser divisíveis por 4. Como assim? A gente vai pegar aqui o conjunto e vai observar quem são seus elementos. Por exemplo, na letra A, nós temos 6, 8, 10, 12 e 14. O 6 é um número que é divisível por 4? Não é. Então, 6 não é múltiplo de 4. Se eu quiser a ordem aqui, os múltiplos de 4, como é que eu encontro? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12 e assim sucessivamente. O número vai ser múltiplo quando eu multiplicar o número que eu quero, vezes quem? Vezes os números naturais. Então, os múltiplos, o 4 é múltiplo de 4, pois 4 vezes 1 dá 4. O 8 é múltiplo de 4. O 12 é múltiplo de 4. O 6 não é. Porque quando eu tento dividir o 6 por 4, o resultado não é o número inteiro. Então, ele não é múltiplo. Eu posso eliminar aqui, porque ele coloca aqui qualquer elemento do conjunto, qualquer elemento do conjunto, deve ser múltiplo de 4. Nesse conjunto, o 6 não é, o 10 não é, o 14 também não é. Então, esses elementos aqui não são múltiplos de 4, a gente já pode eliminar. No segundo conjunto da letra B, o 20 vai ser múltiplo, tá? 28, 32, mais o 26 e o 34 não é. Se eu quiser verificar, eu faço mais aqui, ó. 4 vezes 4, que é 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, vai dar 24, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 9, 4 vezes 8, aliás, 32, 4 vezes 9, 36, 4 vezes 10. Eu vou fazer até 4 vezes 10, né, que dá 40, a gente já consegue verificar aqui, tá? Então, vamos lá, vamos para o próximo. O 2 aqui da letra E, eu já vou eliminar a letra E, o 2 não é múltiplo de 4, tá? O 10 também não é, aqui o 4, o 8 e o 12 sim, esses dois não. Então, aqui nós temos 12 é múltiplo, 24 é 36 é, né? A gente fez aqui, ó, nós temos aqui, ó, o 12 aparece, o 24 aparece, o 36 aparece, 48. 48 seria 4 vezes 12, tá, ó, 4 vezes 11 dá 44, 4 vezes 12 dá 48, 4 vezes 13, né, vai dar 52. Ele coloca aqui o 50 como possibilidade, note que na lista, né, quando eu saio multiplicando, eu passo de 50, né? Do 48 vai para 52, então já sei que 50 não divide por 4, na verdade, divide por 4, mas não dá um inteiro, tá? E aqui para ser múltiplo teria que ser um inteiro, então, ó, esse aqui tá fora. Aí sobrou quem? Sobrou só a letra D, 16, 48, 52, 80 e 112. Se eu quiser confirmar, como é que eu faço para confirmar a letra D? Eu pego esses números e divido por 4, tá? 16 por 4 dá 4, ok? Então, eu posso dizer que 16 é 4 vezes 4, ele está aqui, ó, então é um múltiplo. É 48, é 4 vezes 12, tá aqui, também é múltiplo. 52 é 4 vezes 13, 80, 4 vezes 20, né, eu vou colocar aqui direto. E o 112, se eu tiver dúvida se ele é ou não, eu divido ele, ó, 112 eu divido por 4. Aqui 2 vezes 4, 8, sobrou 3, desce o 2. Aqui vai ser 8, 8 vezes 4, 32, resta o 0. Então, aqui é 4 vezes 28, tá? Então, de cara, né, para esse tipo de questão, se você já tá com prática, né, apareceu essa pergunta, qualquer elemento do conjunto é múltiplo. Se você tem um elemento que ele é múltiplo de um determinado número, no caso aqui vai ser o 4, se ele é múltiplo de 4, então ele também vai ser divisível por 4. Então, aqui no caso, todos os valores que são divisíveis por 4, eles estão aqui, né, no conjunto da letra D. Qualquer elemento desse conjunto aqui, qualquer elemento desse conjunto, ele vai ser um múltiplo de 4, porque todos eles são divisíveis por 4, tá? Então, a alternativa correta da questão é a letra D. Caso você queira baixar o material, o e-book com as questões, são 200 questões da Banca Fundatec, já estão com gabarito e as questões serão resolvidas aqui no canal, uma a uma, passo a passo, para que você faça uma excelente prova. Então, vejo você na resolução da questão 32.